Beleza? Sim, me sirva de carne branca. Comer agora? Pra viagem. Pra viagem? Isso. Seu nome? Adriano. Adriano do que? Mas eu vou levar. Sim, precisa preencher. Mas pra quê? Como é que a gente vai chegar lá? Não é pra viagem? Não. Preciso do seu endereço, telefone e o CEP. Mas pra quê? Eu quero correr. Você é louco? Eu sou louco? Lógico, mano. Como é que você vai mandar pra viagem? Aqui o sistema é assim, é a melhor região. Você tá viajando? Não, não tô viajando. A esfia que vai pra viagem. Até amanhã, depois da manhã tá escuro. Aí quando chegar lá eu posso enfiar no c****? Não posso não? Aí não. Ou pôr um limãozinho também? Vai tomar no c****. Olá. Oi, meus bebês. Tudo bom? Tô ótima. A gente quer quatro espirras de carne e dois queijos, por favor. Vamos comer agora? Pra levar. Pra viagem? Isso, pra viagem. Correio chegou. É o endereço? É. Pra quem é o endereço? O correio vai entregar. Não. Pra entregar aonde, querido? Correio vai entregar pra vocês. Até amanhã chega. Se o menino conseguir chegar em tempo, aí pode ser que chegue... Que até amanhã? Presente de correio. Vai, CEP. Qual que é o CEP, meu querido? Eu quero levar espirra agora. Não vai levar, não. Não tem como levar. O que faz, gente? Vai. Fala agora, CEP. Vai, CEP. Vai, CEP. Não tem CEP. Tá com o negócio na sua mão. Por que você não lhe dá? É pelo correio que vai. Ah! Ah! É pelo correio que vai. Oi! Quer ver mais pegadinhas como essa? Inscreva-se no nosso canal do YouTube. Você vai se divertir.